Sim, portanto, nós temos legislação já na União Europeia que se aplica à internet, portanto, proteção de dados, privacidade, dados pessoais e muitas outras questões levantadas pela internet e pelas tecnologias de informação. E, portanto, na realidade, são legislações que não são impostas pela Comissão Europeia ou por ninguém. São legislações que, na realidade, resultam de, inicialmente, propostas da Comissão Europeia que, normalmente, resultam de consultas públicas, como estamos fazendo para a Cloud Computing agora, de debates com a sociedade, com as empresas, com os usuários, que, depois, a Comissão Europeia tem o direito de iniciativa na União Europeia. Portanto, nós somos o órgão executivo e propomos as legislações e, depois, encarregamos de supervisionar a aplicação dessas legislações e tem o Tribunal de Justiça Europeu, quando um Estado-membro não as aplica, para corrigir, não é? Mas, depois de propostas pela Comissão Europeia, são debatidas com os 27 governos da União Europeia e com o Parlamento Europeu, que são os três, portanto, as três instituições principais da União Europeia. Um pouco como se está tentando repercutir agora no Mercosur. E, portanto, os Estados-membros têm a possibilidade de participar na elaboração dessas políticas, regulações e, normalmente, a ideia é ter adoção por consenso, só votações por maioria qualificada, quando não existe consenso, o que é raro, normalmente, tenta-se sempre chegar a um consenso e o que resulta são níveis mínimos de proteção dos usuários. Portanto, se um país da União Europeia quiser ir, ou vários quiserem ir, além desses níveis de proteção de segurança, de dados, do que seja, de exigências, poderá fazê-lo, não é? O que nós queremos é assegurar uma harmonização mínima na União Europeia nessa área, tanto para a proteção do usuário, como para obrigações de empresas, de forma a ter um mercado único nessa área, na Europa? Ricardo, da Microsoft, por favor. Obrigado, Paulo. Duas perguntas, uma pergunta dirigida ao Paulo Lopes e uma pergunta dirigida ao deputado Eduardo Azaredo. Ao Paulo Lopes, a pergunta é a seguinte, considerando que vai haver em Outubro uma cúpula União Europeia-Brasil, e que, regra geral, essa cúpula trata, no caso concreto, enquanto o processo do Mercosul estiver pendente, o foco é ainda muito, digamos que o processo do Mercosul. Qualquer forma, a pergunta era a seguinte, na sua perspectiva, que, de que modo é que, uma vez que a Europa já está, até do ponto de vista do marco regulatório, um pouco mais avançado que o Brasil, ou bastante mais avançado que o Brasil, de que forma é que, neste concreto, de cloud computing, de que forma é que poderia esse espaço, este de Outubro, ou na próxima cúpula, ser introduzido na mesa e na pauta de negociações, um tema como este, ou seja, na perspectiva de um europeu, de que forma é que a Europa e a União Europeia podem contribuir proativamente para, inclusive, estabelecer uma plataforma de interesses com o Brasil, num tema que é manifestamente comum, porque é, sobretudo, um tema global, que não tem fronteiras. Pergunta dirigida ao deputado Eduardo Azeredo. É, no fundo, na parte da manhã, a professora Karine Breitman foi muito objetiva e muito clara na posição que assumiu de que, neste tema de cloud computing, não deve haver intervenção pública, no sentido de, não deve haver, digamos, constrangimentos regulatórios e deve ser um espaço de liberdade, sobretudo do setor privado, que deve, o mais possível, autorregular-se. Enfim, ela está presente, caso eu não tenha feito a interpretação adequada, por favor, corrija-me, mas foi mais ou menos isto. Ou seja, que é uma posição, não direi, antagónica e contrária à de um legislador, no caso, o deputado Eduardo Azeredo. Eu creio que pode haver aí um ponto de equilíbrio e um ponto de encontro, mas, de qualquer das formas, é uma posição muito interessante, porque é uma posição de uma académica e de alguém que, enfim, conforme se assumiu, muito liberal nesta matéria. Qual é a sua interpretação e qual deve ser, na sua perspectiva, para o Brasil, porque é do Brasil que estamos a falar, o quadro regulatório mais adequado. Porque estamos aqui com duas posições, digamos que, diferentes, não antagónicas, mas, pelo menos, diferentes. Muito obrigado. Começando pelo Paulo Lopes, pode ser? Sim, Paulo. Então, nós temos... Entre o Brasil e a União Europeia, nós temos uma parceria estratégica, que foi lançada em 2007, que é uma parceria de diálogo político. Portanto, o Brasil tem, atualmente, o mesmo status para a União Europeia, como os principais parceiros da União Europeia, dos Estados Unidos, o Japão, a China, a Índia, a Rússia, todos os países BRICS. São uns 10 países com quem temos parcerias estratégicas. Foi lançada em 2007, durante a presidência portuguesa da União Europeia, e foi adotado um plano de ação para implementar essa parceria estratégica. E, dentro desse plano de ação, temos, claramente, o diálogo entre temas de tecnologias de informação e comunicação, e o desenvolvimento da sociedade da informação. E é nesse âmbito que nós temos as cúpulas anuais, que o Ricardo mencionou. Vamos ter a próxima, em outubro, na Europa. E, portanto, todo esse plano de ação vai ser discutido, vai ser avaliado, como está evoluindo essa colaboração, a implementação desse plano de ação, que foi adotado já em 2008, e uma revisão de novas áreas de cooperação. E, então, claramente, a sociedade da informação, respondendo à questão do Ricardo, está incluída aí, os temas das TICs. E, acho que não estava aqui quando eu fiz a minha apresentação, penso que chegou depois, mas eu apresentei um slide sobre as atividades de colaboração que temos União Europeia-Brasil. E, portanto, mencionei que vamos ter a próxima reunião anual do diálogo União Europeia-Brasil em novembro deste ano, em Brasília. E aí, a ideia é discutir temas de políticas, de regulações para o desenvolvimento das TICs. E, portanto, o nosso objetivo é propor também a inclusão aí de cloud computing, para termos já uma primeira discussão sobre trocas de experiência das duas regiões nessa área. Portanto, aí podemos avançar em conjunto. Outra possibilidade de colaboração é na área de pesquisa, que eu também apresentei aqui, que nós temos o nosso programa de pesquisa na União Europeia. E, portanto, gostaríamos de convidar a participação brasileira nessas atividades em que os pesquisadores brasileiros podem ser financiados em igualdade de circunstâncias com os europeus. Portanto, são perspectivas interessantes de que o Brasil possa participar nesses desenvolvimentos que estão tendo lugar na Europa. E, eventualmente, a possibilidade de lançarmos editais conjuntos, também incluindo a questão de cloud computing. É uma possibilidade aberta que, se houver acordo recíproco, poderíamos também pensar trabalhar nessa área também. Bom, eu estou vendo que hoje Portugal está dominando. O apresentador é português, o cara é português. O português também? Então, estamos aí. Mas, veja bem, eu não sou... Eu, politicamente, sou social-democrata. De maneira que eu nunca seria daqueles que acham que o governo tem que estar presente, tem que estar presente em tudo. Não sou um estatizante. Eu fui contra a criação da Telebrás. E, evidentemente, uma Cloud Brás seria contra totalmente. Agora, vai longe também a distância de dizer que temos que ser totalmente liberal e que não tem que existir governo, não tem que existir regra. É evidente que as regras são necessárias, porque, para se viver em uma sociedade de bilhões de pessoas, é necessidade de regra, sim. E eu acho que a resposta está nos dados que eu mostrei aqui. Quer dizer, tem uma reunião do G8, um IG8, só para cuidar desse assunto. Cuidar do assunto das correlações que as comunicações trazem. É muito recente essa questão toda que nós estamos vivendo. Eu falei que dos anos 70, dos data centers, os microcomputadores surgiram nos anos 80. O telefone celular surgiu em 95. Eu fiz campanha de governador em 94, achando uma maravilha, um tijolo que eu carregava assim, que pegava às vezes. Isso foi agora, gente. Não tem 20 anos. Então, essa evolução, a data center, depois entrou o micro, depois entrou a internet. Agora, então, vem uma segunda leva, que seria a cloudcomputador. Eu acho que são mudanças que vão acontecendo, mas elas têm que ser acompanhadas pela sociedade. Aí é a minha posição, com todo respeito, mas eu não sou nem liberal e nem estatizante. Eu acho que o governo precisa existir para ordenar o funcionamento da sociedade como um todo e sem excessos de lado a lado. Bom, eu sou o Bruno Real, eu sou consultor da Frost & Sullivan. E uma pergunta que surgiu até agora, dentro dessa discussão toda aqui. Por exemplo, o Paulo Lopes comentou que o lock-in de plataforma e os padrões abertos é uma preocupação da União Europeia. Então, a minha pergunta é a seguinte. Se você for comparar, por exemplo, com... Está falando-se muito que computação vai ser uma commodity. Então, por exemplo, a energia hoje é uma commodity. Nós temos um mercado livre no Brasil de energia. Para que isso aconteça, existem uma série de padrões, de padronizações de tecnologias que permitem que hoje uma empresa, por exemplo, comece a jogar energia e consiga jogar a sua energia na rede. Até onde? Então, a pergunta agora vai para o Lopes, vai para o deputado, vai para o Nelson. Eu quero ver as várias opiniões. Até onde que o governo teria ou não uma certa obrigação de ser líder na hora de discutir padrões para o cloud computing? Padrões de tecnologia. Começar pelo Paulo Lopes. Sim. Sim, essa é uma excelente pergunta. Isso aplica-se não só ao cloud computing, aplica-se ao setor de TICs em geral. A importância dos padrões abertos. No âmbito da agenda digital europeia, nós reconhecemos que é importante fomentar a intraprobabilidade através de padrões abertos, porque essa é a forma de assegurar, portanto, compatibilidade e de promover um ambiente competitivo, promover homing para aplicações móveis. Portanto, aí o papel, como vemos na União Europeia, é fomentar a padronização, portanto, numa base voluntária. Nós temos um instituto de normas de telecomunicações na Europa para as questões de telecomunicações. Temos também outros institutos que se ocupam, outros fóruns onde se debate padrões. E existem, claro, especialmente na área da internet, tem sido muito na base da indústria, portanto, liderando e definindo padrões, o IETF e outros, ISO definindo padrões nesta área, não é? E, portanto, essa é a abordagem que privilegiamos. É que, portanto, os órgãos públicos fomentem que a indústria desenvolva, numa base voluntária, portanto, padrões abertos, interoperáveis, que evitem o lock-in. E, quando existem falhas de mercado, aí intervir e corrigir e tentar assegurar essa interoperabilidade. Portanto, eu acho que o que nós temos como organismos públicos, essa é a visão da União Europeia, é fomentar interoperabilidade, padrões abertos, o mais possível, e tentar corrigir falhas do mercado quando não evolui voluntariamente para esses objetivos. e penso que era importante trabalhar com o Brasil e com outros países que têm a mesma visão também, de forma a fomentar, em particular na cloud computing, esses desenvolvimentos, porque são do interesse dos usuários, são do interesse da concluência e do interesse público. Eu acho que o software é livre, ninguém pode ser contra, mas a realidade mostra que, muitas vezes, essas grandes inovações e grandes passos têm sido dadas por softwares proprietários. Veja hoje quem é o líder em ERP, quem é o líder em microinformática, os dois grandes líderes que, cada seis meses, lançam inovações. Evidentemente, a busca de mercado, a busca de lucro e assim por diante. Eu, opinião pessoal, eu acho que deveria sim ter uma norma de conexão, de interface entre todas essas tecnologias. Mas, se nós partíssemos para um mundo do software aberto, eu acho que nós perderíamos. O mundo todo perderia muito, porque o nível de inovação que acontece nas outras áreas, pelo menos até hoje, foi que demandou o mercado. Eu acho que eu concordo com os dois. Você é um mineiro aqui mesmo. Bom, na verdade, o ideal é que o mercado faça a padronização, que não há necessidade de governo interferir. Agora, chega um momento que, se o mercado não faz isso, se o mercado fica concentrado, você tem um monopólio, aí com o monopólio você tem um abuso de preço. Então, esse aqui é o problema. Por isso é que, mais uma vez, eu defendo que, às vezes, o governo tem que entrar. Então, não é exatamente a mesma coisa, mas só se ele está assim, por exemplo, que o mercado, às vezes, não consegue atender tudo. Eu falei aqui do sinal de telefonia celular, como é que é importante para as cidades. Minas Gerais tem 853 municípios. É o maior número de municípios. São Paulo tem 600 e pouco. Pois bem, desses 853, só 400. É que tinha interesse econômico. As operadoras entraram em 400, levaram o sinal. Pronto, rapidamente. E o que é que faz com os outros 400? Então, foi preciso, realmente, a interferência do governo. Então, o Aécio fez, eu vou fazer uma propaganda do meu co-religionário, o Aécio fez um programa de parceria pública e privada, na qual o governo pagou uma parte, para as empresas poderem levar. Foi feita a licitação e pronto. Agora, as 853 cidades mineiras têm sinal de celular. Eu acho que é o único estado mineiro, não sei se São Paulo está completo aqui também, mas é o estado brasileiro que tem telefonia. Então, às vezes, o governo tem que entrar, sim, para padronizar. Nós vimos o problema aqui, nós tínhamos com os videocassetes, na época, você comprava, eu mesmo entrei pelo cano, comprei vídeo na Europa, chegava aqui, não passava nada, porque não tinha padronização, não funcionava. Quer dizer, então, é necessário, é fundamental que haja essa padronização e que o mercado procure fazer. Se não fizer, o governo tem que ajudar. Complementando, a gente teve na famigerada criação da Telebrás, uma norma que era que todo software da rede deveria ser entregue o fonte. Tinha uma empresa que tinha que entregar 20 milhões de linhas de programação para poder entrar na concorrência. São coisas, assim, que são absurdas. Tanto é que, no final das contas, acabou se contornando o problema, mas eu acho que o deputado falou corretamente, tem que deixar o mercado. Se o usuário quer usar o software da Apple, da Microsoft, é o direito dele. O que precisa, talvez, as políticas regerem como esses softwares vão poder ser usados e como é que eles vão se comunicar com outras partes do sistema.